O homem mais prolixo do mundo vai se recuperar agora. Vamos lá, questão 6. O negócio é o seguinte, daqui a pouco a gente vai entender por que esse concorde cresceu tanto ao voar, mesmo em atmosfera super rarefeita. Questão 6 diz o seguinte, a indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede duas unidades, o dobro da correspondente na escala Celsius. Escreve aí matematicamente o que ele falou em bom português. Tf, 2, Tc, mais 2. Deixa eu ver se é verdade. A indicação de uma temperatura na escala Fahrenheit excede em duas unidades o dobro da correspondente na escala Celsius. Show de bola. Essa temperatura vale, achei uma equação, mas como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de uma segunda equação. pode ser Tf, menos 32, igual, pronto, essa está na tua prova. Essa aqui tu criou do enunciado, isola numa. No lugar do Tf eu coloco 2tc e copio o resto, menos 32 sobre 9, igual a tc sobre 5. O professor que copiou errado na forma, a ordem era diferente, ó. Ai, ai, ai. Isso já é um problema grave de matemática. Eu tinha essa dúvida na tua idade, eu ainda tinha um pouquinho de dúvida nisso, certo? Mas é porque eu já te contei, meu passado é negro, né? Tive que aprender meio na raça, sozinho. Então, ó. Não interessa a ordem. Vai ficar 2tc menos 30 sobre 9, igual a tc sobre 5. Cruz, escreve. 5 que multiplica 2tc menos 30, é igual a 9tc. Fazendo chuveirinho, 10tc, menos 150, tudo bem? 9tc mais, passar pra cá, menos, passar pra lá, mais, tc igual a 150. O quê? Celsius ou Fahrenheit? Celsius. Quando eu uso o tc fica claro, eu não me perco nisso. Por isso que eu não gosto quando o aluno usa x e y. É muito comum ele usar x e y e no final não conseguir detectar se aquele x representa Celsius ou Fahrenheit. Por isso que eu recomendo dessa maneira. Ele pediu em Celsius ou em Fahrenheit? Em Celsius. Em Celsius, então fechou. Letra C. Essa tava mais light, hein? Essa aí tava tranquila, se mim que as duas tavam light, né? Isso aí é eu que me enrolei na 5 pra te contar outras coisas curiosas. Legal. Vamos embalar aqui então. Questão 7. A temperatura de determinada substância é 50 graus Fahrenheit. A temperatura absoluta dessa substância em Kelvin é? Beleza. Vou pegar essa fórmula aqui, né, galera? Vou botar aqui quanto? 50 menos 32 sobre 9. Questão 7. Igual a TK menos 2, 7, 3 sobre 5. Dá 18 aqui, né? Dividido por 9? 2. Tá grandinho que eu sei. O 5 tá dividido, passa. E 2 vem 5? Tudo bem, galerinha? E o menos 2, 7, 3, passa pra cá? Mais 2, 7, 3. Então a temperatura em Kelvin fica 283 Kelvin. Tu vê, o cara escuta 283 Kelvin, parece que é uma temperatura alta, né? Mas tu vê, é 10 graus Celsius só. Geladinho. Legal, essa é uma coisa importante. Uma hora que eu li aquilo, eu pensei, vou fazer um comentário, se tu não dá uma cutucada e eu ia esquecer. O negócio é o seguinte. Lembre-se, quando Kelvin, quando Celsius falou, gelo derretendo, zero. Este zero indica que a temperatura é zero de verdade, que acabou a temperatura? Não, né? É um chute no escuro. Esse zero Celsius é um chute no escuro. Quando o Fahrenheit pegou um balde com água, gelo e sal e disse que era zero. É zero de verdade? Chute no escuro. Ele achou legal chamar de zero. Tanto que existe temperatura em Fahrenheit negativa. Kelvin não. Kelvin, quando foi estudar as escalas termométricas, já existiam escalas termométricas. Quando ele foi estudar, ele começou a se perguntar, poxa, se temperatura mede a vibração da molécula, por isso que o termômetro funciona, porque o mercúrio dilata naquele caninho fininho e sobe. Então, ele se questionou, poxa, quando eu aumento a temperatura, aumenta a vibração. Quando eu diminuo a temperatura, diminui a vibração. Então, se eu diminuir mais a temperatura, diminui mais a vibração. E se eu diminuir mais a temperatura, diminui mais. E chega uma hora que a vibração acaba, não é possível? A vibração não pode diminuir para sempre? Uma hora ela acaba. Já que a vibração acaba, deve existir uma temperatura zero verdadeira. Kelvin filosofou sobre isso. E fez um trabalho matemático e descobriu qual era essa menor temperatura que existe. Certo? Que a comunidade científica não aceitou, lembra? Mas, modernamente, a gente confirma que isso é real. Então, o que é? Por que a gente chama a escala Kelvin de absoluta? Porque a menor temperatura dela, a menor temperatura que existe, é o zero verdadeiro. O zero absoluto. Então, por que esse zero Kelvin, que é o menos 273,15, certo? Porque esse zero é um zero verdadeiro. Já que esse zero é zero verdadeiro, zero absoluto, a gente chama de escala absoluta. Agora, um detalhe que eu não comentei. Por enquanto, eu só te falei da Kelvin como escala absoluta, né? Mas observe que no enunciado ele falou o seguinte, ó. A temperatura absoluta dessa substância em Kelvins. Se Kelvin fosse a única escala absoluta, ele poderia ter perguntado a temperatura absoluta. Sem falar em qual, né? Mas ele quis deixar claro que era absoluta em Kelvin. Esta frase me deixa claro que deve existir outra ou outras escalas absolutas. Concorda comigo? A escala Kelvin, tu concorda que ela é muito confortável para trabalhar para quem pensa em Celsius? Tu concordas comigo? Porque é sempre o valor fixo entre as temperaturas, né? Em Celsius e Kelvin. É sempre 273 unidades de diferença. Então, é muito gostoso pensar em Kelvin. Para quem está acostumado a raciocinar em Celsius como nós. Mas tu concorda que um americano ou um inglês que está acostumado a usar Fahrenheit, concorda que ele sofreria ao raciocinar em Kelvin, já que Kelvin foi baseado em Celsius? E na vida inteira dele, desde criancinha, ele está acostumado em Fahrenheit. Ele vai ficar perturbado. Ele não vai gostar da Kelvin. Um cientista inglês ou um cientista norte-americano, talvez ele prefira uma outra escala termométrica absoluta. Que também nessa partir do zero verdadeiro. Que senão não é absoluta. Mas ele vai querer comparar a escala dele com qual? Eu posso ou não posso criar uma escala cujo zero é o zero verdadeiro, mas varia igual a Fahrenheit? Posso ou não posso? Foi o que fizeram. Tem uma escala chamada Remoir. Essa escala Remoir, ela também é uma escala, ou seja, média a partir do zero verdadeiro. Mas ela varia junto com a? Aí quem gosta de pensar em Fahrenheit vai preferir a Remoir. Que é uma outra escala absoluta. Eu posso criar uma escala absoluta. Otávios absolutos. Bem humilde. Eu posso criar a escala absoluta. Como é que eu faria para criar uma escala em meu nome absoluta e diferente das que já existem? Chamo que o zero é o zero aqui. Zero Otávios. Zero Otávios. É absoluta a minha escala. Está medindo a partir do zero verdadeiro? Mas sei lá, acho que zero aqui é tão mil. Vou dizer que gênero derretendo é mil Otávios absolutos. Bom. Pronto. Criei uma escala absoluta. Porque ela mede a partir do zero verdadeiro. Só que é um lixo. Está vendo? Quando vai em zero Celsius é mil Otávios. Ridículo. Nada a ver. Então ninguém vai usar, vai ser extinta a minha escala hoje mesmo. Certo? Beleza? De poucos segundos de duração a escala. Parabéns pela pergunta, seu João. Adorei. Escala absoluta é toda a escala cujo zero é zero de verdade. Acabou a temperatura. É aquela menor temperatura que essa natureza. Muito bom. Aqui fechou? Tinha a letrinha na sete? Letra D. Muito bem. Agora me empolguei, hein? Vou fazer a oito. Vou fazer a oito. Daqui a pouco eu falo os vídeos para não ficar infinito. Um turista ao descer ao aeroporto de Londres. Ah. Você estudou. Observa que o valor da temperatura indicada por um termômetro graduado na escala Fahrenheit supera em quarenta o valor da indicação de outro termômetro graduado na escala Celsius. A temperatura em Londres era D. Quando ele fala ali que uma supera a outra em quarenta unidades, o que eu escrevo? Tf. Aquele probleminha clássico. Como eu já sei a relação entre Celsius e Fahrenheit, é só eu substituir uma equação na outra. No lugar do Tf eu colocarei Tc mais quarenta menos trinta e dois sobre nove. Já vou fazer o que eu escrevo. Nove vezes Tc é nove Tc e o cinco multiplica Tc mais oito. Obrigado pela participação. Nove Tc é igual. Faz o chuveirinho. Cinco Tc mais quarenta mais, passa para cá, menos. Nove Tc menos cinco Tc igual a quarenta. Quatro Tc igual a quarenta, está multiplicando, passa quarenta sobre quatro na matemática profunda. Então, tu vê, se o turista é fora da casinha, ao escutar que vai estar cinquenta graus, o cara acha que é aquecimento global, de repente. Mas não, é só porque quando ele escutou na rádio, o cara anunciava em Fahrenheit, como todo mundo usa Fahrenheit em Londres. Show de bola. Letra A. Faltam só duas, hein? Beleza. 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 Obrigado.